As buscas por Lázaro já se aproximam de 15 dias e parece não ter fim. A sede de justiça por parte da população é tanta, que na última semana, um cantor maranhense passou a ser confundido com o foragido. Conheça Vinícius Borges, o cantor que foi confundido com Lázaro Barbosa. Pessoas com aparências parecidas, às vezes é até comum, mas quando essa aparência é motivo de te colocar em risco, aí chama bastante a atenção. É o caso de Vinícius Borges e Lázaro Barbosa. Um é cantor e o outro um dos mais procurados do país. Vinícius nasceu na cidade maranhense de Santa Luzia. Aos 35 anos, ele busca subir na vida honestamente. O cantor nunca fez mal a ninguém e atualmente deu uma pausa na carreira devido à pandemia. Há cerca de 40 dias, ele vive na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, onde trabalha em um armazém. As comparações surgiram por uma brincadeira de familiares e amigos, que passaram a publicar as fotos do Vinícius e do Lázaro nas redes sociais. Que para Vinícius, não passou de uma brincadeira de mau gosto, já que agora ele vive com medo de sair nas ruas e ser confundido. A pedido das irmãs, Vinícius Borges se pronunciou e gravou um vídeo explicando toda essa confusão. Alô galera, aqui que eu falo, Vinícius Borges, popularmente conhecido. Passando aqui para pedir um favor, um apelo aqui para as pessoas que estão fazendo essas postagens aí, me comparando aí com esse tal de Lázaro aí. Gente, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de brincadeira. Não estou no Maranhão, estou no estado do Mato Grosso, ninguém me conhece aqui. Na região aí, eu sei que as pessoas me conhecem, as chances de... os riscos seriam mínimos. Mas estou em outro estado, queria pedir por favor, para vocês não continuar com essa brincadeira de mau gosto. E só avisando que daqui a pouco eu estou indo na delegacia aqui de Sorriso registrar um B.O. Viu gente, vamos parar com esse tipo de brincadeira de mau gosto, viu? Porque felizmente para ajudar é pouco. Pois é galera, enquanto o verdadeiro Lázaro não for pego, a vida do Vinícius não voltará ao normal. Comente se você achou ele parecido com o Lázaro. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu danço com nossa fumaça, me abraço, me convenci, vou segurar minha mão. Adrel Radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto, não pegava não. Adrel Radar tirou uma foto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma